Olá, amigos! Professor Demoglis Rocha aqui. Vamos treinar a adição de frações com denominadores diferentes? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto é 1 terço mais 1 sexto mais 1 dozeavos mais 1 vinte e quatroavos? Olha, eu vou te dizer, resolver essa adição de frações com denominadores diferentes pode ser muito fácil. Basta para tanto que você perceba o seguinte, o maior denominador que a gente tem aqui, que no caso é o vinte e quatro, ele é um múltiplo de cada um dos outros. Veja só, o vinte e quatro é um múltiplo de três. De fato, vinte e quatro é oito vezes três. Vinte e quatro é um múltiplo de seis. De fato, vinte e quatro é quatro vezes seis. O vinte e quatro é um múltiplo de doze. O vinte e quatro é duas vezes doze. E é claro, o vinte e quatro é um múltiplo do próprio vinte e quatro. Ele é uma vez vinte e quatro. Mas e daí, professor? Bom, veja só o que a gente vai fazer agora. Nós vamos substituir essas quatro frações por quatro novas frações, todas elas com denominador igual a vinte e quatro. E a gente sabe que para adicionar frações com denominadores iguais é só repetir o denominador, que no caso vai ser vinte e quatro, e adicionar os numeradores. Ficam faltando os numeradores, mas isso vai ser fácil de obter. Acompanhe comigo. O três para se transformar em vinte e quatro ele é multiplicado por oito. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por oito também. Oito vezes um é igual a oito. E a gente pode até dizer que um terço é uma fração equivalente a oito vinte e quatro avos. Essa fração é equivalente a essa. Ambas representam a mesma quantidade. Agora, o seis para se transformar em vinte e quatro ele é multiplicado por quatro. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por quatro também. Quatro vezes um é igual a quatro. E a gente pode dizer que quatro vinte e quatro avos é uma fração equivalente a um sexto. Aqui a gente vai proceder da mesma forma. O doze para se transformar em vinte e quatro ele é multiplicado por dois. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por dois também. Duas vezes um é dois. Então, um doze avos é uma fração equivalente a dois vinte e quatro avos. Finalmente, a gente pode dizer que o vinte e quatro para se transformar em vinte e quatro é multiplicado por um. A gente vai aqui em cima e multiplica por um também. Uma vez um é um. Na prática, essa fração não muda, né? Já que o denominador dela já era vinte e quatro. Eu nem precisava ter multiplicado por um em cima e embaixo. Só que eu quis mostrar para você esse padrão. Muito bem. Agora, nós temos aqui quatro frações. As frações equivalentes às frações que a gente já tinha, porém, todas elas com denominadores iguais. Agora, é só ser feliz. Basta adicionar os numeradores e concluir a questão. Oito mais quatro é doze. Doze mais dois é quatorze. Quatorze mais um é quinze. Então, o nosso resultado é quinze vinte e quatro avos. É claro que você já deve ter percebido que tanto o quinze como o vinte e quatro, ambos são divisíveis por três. E a gente gosta de simplificar quando possível. Então, vamos fazer isso. Quinze dividido por três é igual a cinco. E vinte e quatro dividido por três é igual a oito. Então, o nosso resultado final na forma simplificada é cinco oitavos. Então, nós resolvemos essa adição de frações de uma maneira bem especial. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, realize a seguinte adição de frações. Quanto é um quinto mais um décimo mais um vinte e avos mais um quarenta avos? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com o resultado que você encontrar na forma simplificada. Eu vou gostar de ver. No nosso perfil no Instagram, Matemática com Demóclis, eu vou publicar uma resolução para este probleminha aqui. Se você quiser, confira! Matemática com Demóclis no Instagram. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto